Desde ontem acontece na FEVALE o Seminário Internacional de Educação. Neste ano a temática é Educação e Tecnologia, Significados e Tendências na Construção do Conhecimento. Confira como foi o segundo dia desta edição do evento. A abertura do Seminário Internacional de Educação ocorreu na noite de ontem com apresentações artísticas da Escola de Aplicação da FEVALE, assim como o grupo do curso de Graduação em Educação Física. O professor inglês Peter Burke participou da abertura do seminário com o tema História Social do Conhecimento. Na manhã de hoje, 14 minicursos foram oferecidos aos inscritos. Esta foi uma possibilidade de abranger os conhecimentos de alunos e professores. Eu penso que é extremamente importante nós podermos fazer essas trocas, até em função de que cada abordagem, cada área de conhecimento trata de conceitos que, digamos assim, em determinadas disciplinas nós não estamos habituados a refletir. Já no período da tarde, temas como educação à distância e também formação de professores foram debatidos com os participantes. A palestrante Beatriz Quechia, da Argentina, apresentou questões voltadas à utilização de ferramentas tecnológicas na formação dos educadores. De acordo com ela, o ensino vai estar mais qualificado a partir do melhor preparo dos profissionais. A palestrante destacou o envolvimento e interesse dos participantes diante do assunto apresentado no seminário. Algumas perguntas dirigidas à tensão que, às vezes, ocorre entre a investigação e a docência e a importância de que a investigação atraviesse nossas aulas para gerar evidências com fundamento de intervenção desde a universidade. O Seminário Internacional de Educação encerra nesta sexta-feira. O encerramento está marcado para as 10h e 15h da noite e você continua acompanhando reportagens e entrevistas ao longo da nossa programação.